Descobrindo as histórias dos contos da vida Eu em vão procurei desvendar seus segredos Caminhei por estradas de quedas e curvas Que pra mim não passaram de meros brinquedos Conheci o frescor das mulheres meninas E as meninas mulheres de homem arremedo Todas elas pararam nas mesmas esquinas Pois perderam o amor e caíram de medo Meu amor, tome conta das meninas Lhes ensine os caminhos às esquinas Porque o que está pra vir, quem saberá Sem amor nunca se sobreviverá Dessa vida maluca varrida Eu não consegui desvendar o segredo Meu amor, olhe bem as meninas Que eu morro de medo Dessa vida maluca varrida Eu não consegui desvendar o segredo Eu não consegui desvendar o segredo Meu amor, olhe bem as meninas Que eu morro de medo Que eu morro de medo Então meu amor, olhe bem as meninas E depois eu vou mão as meninas